boa tarde pessoal trazendo mais um vídeo aqui para o canal hoje mais uma inspiração de mesa posta para a páscoa já deixa o seu like deixe o seu comentário e se você não é inscrito se inscreva no canal e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.